E aí garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se divertindo até agora Também espero que vocês estejam ocupando o seu tempo livre assistindo o máximo de animes possível Porque, ah, é isso que eu tô fazendo os meus dias, ah, a minha vida é perfeita, cara, eu amo a minha vida Mas enfim, mano, antes de eu começar esse vídeo, deixa eu fazer uma pergunta muito específica pra vocês Vocês gostam de garotas de animes? Vocês gostam daquela sua waifu com pais grandes? Então, mano, então, você provavelmente vai gostar desse vídeo porque vai ser um vídeo exatamente falando sobre garotas de anime Mais especificamente sobre peitos de garotas de anime E antes de você falar, é sério isso, Wolf? É sério isso, Wolf? Você vai fazer um vídeo inteiro falando sobre peito de garota de anime? Ah, a que ponto você chegou, véi? A que ponto seu conteúdo tá chegando? Ah, cara, tudo que eu tenho pra dizer aqui é... Ah, cala, cala a boca, não cala, cala a boca Mas enfim, hoje eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente falando sobre... É, anime, anime Então, mano, hoje eu tô aqui pra falar do anime dessa garota aqui, Aosaki-chan E sobre as controvérsias que essa garota trouxe pro mundo da internet há um tempo atrás E você vai me perguntar, Wolf? Wolf? Pera aí, cara, pera aí Como uma garota de anime trouxe controvérsias pro mundo da internet, mano? Como isso é possível? Bom... Ah, caraca Então, mano, o que acontece é o seguinte Essa garota, ela tem 19 anos E muita gente começou a criticar ela porque... Ah, começaram a falar que... Não, 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 uma garota de... De 19 anos tem uns peitão assim? Não, não, isso... Impossível, cara, impossível Pra ser honesto, eu já vi diversas garotas de 19 anos Que são baixinhas e tem um corpo mais... Ah, abrangente, digamos assim E é basicamente isso O pessoal não se contentou com o tamanho dos peitos da personagem E foram em um total expurgo pra tentar cancelar o anime Falando Nossa, olha esses padrões São tão irreais Eu tenho 19 anos e eu não tenho tanto peito assim É muito irreal Foi mais ou menos isso que aconteceu Esse meme aqui, esse meme aqui basicamente explica toda a situação E eu sei que isso aconteceu já há um tempinho atrás Mas, cara, isso foi tão ridículo que eu precisei fazer um vídeo comentando sobre Tem tantas outras coisas pra você se preocupar hoje em dia no mundo Vamos supor Pandemia mundial Milhões de mortes Fome Guerra Planeta sendo destruído Mas o que que a gente vai se preocupar? O que que a gente vai tentar cancelar? Uma garota peituda de anime Yeeey Nossa, é... 2020, galera 2020 tá complicado esse ano, mano Tá complicado Digo, só porque você não tem uns peitões enormes Você não precisa sair uma total guerra pra tentar cancelar uma personagem que tem, tá ligado? E bom, cara, pra ser honesto com vocês Eu tô assistindo esse anime Eu acho que eu tô no episódio 5 ou 6 E é um anime um tanto engraçado É um anime legal, mano É um anime legal Tem bastante E.T. Então, se você gosta de E.T. Eu recomendo esse anime Porque... É, é, é... É engraçado, mano É engraçado Se você quiser fazer outras coisas Também recomendo Sinta-se à vontade E faça o que você quiser da sua vida É basicamente isso que eu tô dizendo Mas o que eu achei engraçado de toda essa situação é que O pessoal tentou tão bravamente cancelar esse anime Foram em uma luta por justiça social e... E contra os padrões irreais dos animes, ó Mas o que eles acabaram de fazer foi dar um marketing gratuito pro anime, tá ligado? Ninguém tinha ouvido falar desse anime até rolar esse... Esse cancelamento aí E muita gente ouviu e foi assistir o anime Então, parabéns, parabéns, mano Vocês conseguiram dar mais audiência pro anime Vocês? Perfeito, cara Perfeito, perfeito E no fim do dia, tudo que eu tenho pra falar aqui é que... Os peitos venceram, mano Os peitos literalmente venceram o cancelamento Os peitos foram incanceláveis dessa vez É sério, se algum dia você for cancelado E tiver que fazer um vídeo pedindo desculpas ou algo do tipo É melhor você esticar um par de peitos na sua thumbnail Porque assim você com certeza se torna incancelável, mano É basicamente isso Mas enfim, mano, pra concluir esse vídeo Pra concluir a saga dos peitos de animes Eu acho que esse cancelamento foi ridículo, tá ligado? Tipo, nada a ver, mano Nada a ver Pra que cancelar um anime só porque tem uma mina com peitos grandes? É sério que a humanidade chegou nesse nível, mano Desculpa, mas eu acho que tá na hora da gente, sabe? Virar pó, mano Virar pó Mas é basicamente esse o vídeo de hoje Eu só queria fazer algo um pouco mais descontraído Algo um pouco fora da minha alçada de comentários E, sei lá, pegar uma pessoa e falar mal dela por 8 a 10 minutos Enfim, mano, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta aí o que você achou de toda essa treta dos peitos, mano Peitos versus humanidade Quem ganha? Obviamente, peitos Mas é isso Muito obrigado por me assistir até aqui Até o próximo vídeo Eu fui Até mais E tchau, tchau, mano Tchau, tchau Tchau, tchau